A venda está vira uma coisa só Uma coisa só Olha aqui Vai ter baixado um pouquinho o nível já Já está pior Está até para surfar Segura, trava o carro Como é que segura o carro? Não tem nada mais Perdi televisão Quase no teto Aí a rua Perdi meus dois muros Como é que está a cancela A cancela você está ligado E fica Caralho Caiu Caralho 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 Caralho